E aí galera, hoje eu vim tá falando aqui de uma loja muito bacana mesmo, que é a i9 mano, lá você encontra uma variedade de games e muito mais velho, lá tem vários lançamentos como o T-Light of Heroes Part 2 mano, super lançamento, então dá uma conferida, primeiro link na descrição. Ah, cê é louco hein, tô bem aqui né, deu uma mexida aqui no pneu né véi, aproveitar que eu tô aqui no posto mesmo, cê é louco hein, como sempre né, como eu sempre falo, nada pra fazer doido, mas aproveitar que hoje eu tô com uns problemas hein, aproveitar que tem como esse pneu aqui desse carro véi, cê é louco ó, pronto, tá enchido, cadê o cara que tava enchendo aqui mano, nem sei cadê o cara aqui do posto, eu já apaguei ele, o cara sumiu mano, falou que ia ali, sei lá que o cara arrumou hein mano, na moral véi, tá bem funcionando hoje, se tem alguma coisa pra fazer, eita, que que é isso aqui agora doido, calma aí, cê tá vendo aqui meu telefone, alô, quem tá falando aí, alô chazinha aqui ó véi mano, tava bem pensando hoje a gente fazer alguma coisa, já que eu tô aqui de boa mesmo, doutor tecnologia já foi preso, tá tudo tranquilo, tô pensando da gente, sei lá mano, ir num campo de futebol pra jogar um, um futebolzinho, fazer um exercício, muito tempo que você tá aí parado, sem fazer nada, só jogando videogame, bora lá, bora lá jogar uma bolinha no campo de futebol, bora lá, bora lá, o que que cê acha? É, acho uma boa véi, acho uma boa mano, jogar futebol, faz mal tem pouco quando a gente não joga futebol, aproveitar véi, que eu tô aqui com meu carro aqui ó, tô com meu carro aqui do meu lado, eu vou na sua casa aí e te busco, pode crer? Pode crer? Pode crer então, chazinha, pode crer? Beleza, vamos lá pegar o véi lá então, só bora, beleza então, então bora lá então, bora lá então, só bomo, tá pegando aqui, primeira né véi, só bora daquele jeito, cê é louco hein mano, faz mal tem pouco que eu não jogo um futebol velho, na moral mano, Há muito tempo mesmo que eu não jogo um futebol, quero ver, quero ver se o véi também tá jogando bem, pelo que eu vi, foco tá tudo pronto já, com roupa de esporte, hoje tá mó frio mano, cê é louco véi, tô nem aguentando dirigir o carro hoje, peguei só a blusa aqui mano, já logo joguei aquela bermuda véi, cê é louco, tô sentindo frio demais mano, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá então, é bom que fazer o futebol, a gente dá uma aquecida, quero só ver o véi correndo mano, não tava aguentando correr nem no doutor tecnológico véi, Imagina o véi correndo pra jogar futebol véi, ah não mano, essa eu vou pagar pra ver mano, essa eu vou pagar pra ver velho, só bora hein mano, só bora, cê é louco, o trânsito aqui hoje tá, tá feio mano, uma pracinha aí, todo mundo com blusão de frio, ó, tá parecendo que, ó, o tempo tá nublado, cê é louco, hoje tá pesado hein, mas bora partidão pra pegar o véi então, trânsito hoje tá bacana, cê é louco, olha a água aí mano, água, será que água não é o viaduto mano, Achei que era água, véi Que brilho que tá essa rua hoje, véi Cê é louco que olha que já é Cinco horas da tarde, véi Cê é louco Cinco horas da tarde, mano Cinco horas da tarde, véi Só bora Então é esse horário mesmo que os caras começam a jogar futebol, mano Cinco horas, cinco e meia Que os caras começam lá no campinho Só bora, hein, mano Só bora daquele jeito Será que o sinal daqui também é uma coisa, viu Não abre nunca É muito caro essa hora, mano Acho que é horário do povo voltando do trabalho Aí é só problema Vamos lá então ver cadê o velho, hein Quero ver se o velho vai tá sabendo jogar aquele futebolzinho Olha, cê vê, mano Cê vira uma rua, tem sinal Pega outra rua, tem mais sinal, véi Aí complica, mano Aí complica demais os sinais, véi Até que o carrinho tá bacana, mano Até que tá bacana, ó Tá bem conservado o meu carrinho Bom tempo que eu não troco ele, hein É que a mionete também tá parada É que a mionete mais rara da cidade, né Vou até pouco também dou um rolê nela Depois tem que dar uma esquentada no motor, hein Cê é louco BR zona aí, mano Cê é louco Agora eu posso acelerar, véi Na moral, mano Os caras tá demorando demais pra passar aqui, véi Os caras tá enrolando aí Ainda há problema Eita, caraca Eita, caraca Calma aí Eita, aí Caraca, viu Brincadeira, hein, mano O cara tá tirando aqui, doido Quase que bate aqui no meu carro, véi Já logo parei o carro na hora Eu acho que deu um arranhão, véi Ah, não, mano O cara tá de brincadeira, véi Deu um arranhão aqui no meu carro, mano Ainda bem que eu consegui frear, véi Olha lá O carro tá atirando mesmo, mano O cara tá errado, véi O sinal tava aberto O cara parou no cruzamento, véi Ah, não, mano Olha aqui, véi Quebrou a antena do carro, véi Ah, não Ainda bem que não foi nada de grave O cara também deve estar bêbado, mano O sinal tava aberto Por passar E o cara tá atirando mesmo, viu Cê é louco, hein Vamos lá pegar o véi logo Na moral, mano O cara tá vendo que o sinal tava aberto E faz isso na frente Aí é brincadeira Imagina se fosse alguma coisa mais séria, mano Cê é louco Brincadeira, viu Brincadeira Cadê o véi, hein Ô, véi Fala aí, rapá Fala aí, rodadora Já chegou logo batendo o carro E até eu vi, mano Nessa correria Que é o quê, mano Tem que bater mesmo Na correria Tá atirando, hein, mano Cê fica nessa pressa aí, ó Quebrou a lanterna aqui, doido Tá nem acendendo, ó Tô acendendo só uma Eita, aparecendo um moto, Charles Bate o carro, véi Agora os caras vão achar que isso aí é moto, hein Tá atirando mesmo, viu Mas bora lá pro campinho Bora lá pro campinho Por favor, então Tem que pegar a primeira aqui É, isso aí Tá de boa, não, Charles Doutor Tecnológico tá preso Tá tudo suave Tudo na boa Agora é só o livro, parceiro Ah, sei não, hein, véi Tá muito estranho, hein, rapá Mas vamos lá jogar uma bolinha, hein Ah, na minha época Me chamavam de Me chamavam de Neymar, rapá Jogo demais Jogo demais Ué, mas você tá muito novo, hein, mano Você tá muito novo Pra tá velho, hein, véi Na moral, mano Ah, tá me tirando, hein, rapá Tá me tirando Menino, aquele Menino era o craque da escola Nós chegávamos lá na escola Os meninos Chegou o rei Chegou o rei Aham Chegou o rei Sei Quero ver você jogar o jindim, então, mano Na sua época Falou certo Agora no século XXI Quem manda aqui sou eu, rapá Ah, campinho, filho Campinho é praticamente meu filho, rapá Conheço o campo Eu jogo bola lá no júri fechado Júri fechado, mano Duvido Mas bora lá, então Bora lá, então Bé, o zono hoje tá como, hein, véi Tá como Vou pra dar um celeradão aqui, ó É, depois bate o cara Aí, ó, fala O cara tava errado O cara tava errado Viu que o sinal tava aberto Correndo aí no sinal fechado Aí depois fala O cara tava errado O sinal tava aberto Aham Tô atirando, hein, véi Já tá me tirando, hein, rapá Ah, fica quieto aí, Charles Só bora, hein, mano Só bora Tá muito Tá muito resmungão, gente É, tô resmungão Porque eu vou te dar um couro Hoje lá no futebol Duvido, mano Duvido Na sua época, rapá Talvez até na sua época Talvez você me dava um couro Mas que, mano Aqui sou eu Vamo lá, então Vamo lá, então Só bora, velho Só bora, mano Vamo lá Deixa eu ganhar uma bolinha Ó, tamo chegando Ali na frente, né Sim, sim Ali na frente Só bora, hein Só bora Dá uma celeradinha aqui, mano Na moral, velho Agora eu tô bolado Tá boladinho, hein Vai tomar um couro no futebol Quero ver, hein Quero ver Ó o campão Acho que Cadê o campo Até agora não chegou, hein Ali nas frentes, Charles Fica de boa Fica de boa Quero ver como é que é esse campo mesmo Tá top mesmo Tá, tá top Pega a primeira aí Pega a primeira Beleza, beleza Caraca, mano Que barranco É, fica de boa É esse mesmo Ó o campo ali na frente Ó, vamo entrar lá Tá ali na frente É, sim, sim Ô, louco Já tô vendo o campão, hein Já tô vendo o campão, mano Ó, cê é louco, hein Rapaz Que que é aquilo ali, véi Que esse bagulho Soltando fumaça Que é o Fumaça do foguete Ah, entendi, mano Entrada é aqui É, é só virar a primeira Cê é louco Que bagulho tá como fim, né Só vamo, hein Vamo lá, vamo lá Vira a primeira aí Só virar Beleza E só vamo Bora lá, vamo lá Tem até cancela aqui no bagulho, hein Aí, rapaz Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, senhor Só vamo, hein É, beleza Tamo chegando Beleza, então Aqui é o lugar do reserva Bora entrar em campo, hein, véi Bora entrar em campo Bora lá Bora lá, bora lá Bora entrar em campo Só vamo Eita, caraca Eu achei que não ia ter tanta gente assim no campo, não, velho Cê é louco, velho Falou que era um campinho Vamo bora, Charles Para de enrolação Vai, véi Toca aí, véi Toca aí, véi Toca aí, véi Só vamo, mano Só vamo, só vamo Caraca, hein Tô indo, tô indo Vamo lá, vamo lá Caraca, ó Já foi de primeira Já foi de primeira Cê é louco, hein, mano Vamo bora, vamo bora Cê é louco O campo tá insano Eita, caraca Vai, vai, Charles Vai Tira dele, pô Tira dele Vai lá, véi Vai lá, toca aí, mano Cê é louco, véi Toca aí, véi Toca aí, mano Cê é louco, mano Tem que fazer um gol, hein, véi Toca aí, véi Aí, boa, boa Vamo lá, vamo lá Vamo lá Bora, Charles Bora Tô passei, passei Vai, pega, pega, pega Pega, pega Vai, 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 vai Tira do time azul Tira do time azul, véi Peguei, peguei a bola Só bora, só bora Toca aí, Charles Toca aí, beleza Toca aí Vai lá, véi Toca de volta Boa, boa, boa Vamo lá, vamo lá Vamo lá Agora é gol Agora é gol Eita, caraca Foi falta aqui, seu juiz Caraca Vamo lá, vai lá, vai lá Chuta, chuta, chuta Gol É do Charles Golaço Gol Cê é louco, mano Tá muito insano, véi Vamo embora, vamo embora Vai lá, véi Vai lá, véi Tô indo, tô indo Rapaz, tá tirando Rapaz Vou pegar, vou pegar Pega o Charles Pega o Charles Vai, 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 vai Toca aí, Charles Toca aí Pega aí, pega aí Toca aí, toca aí Eita, caraca Falta, seu juiz Falta, seu juiz Cê é louco, mano O cara deu foto ali, mano Caraca, bora lá Bora lá, bora lá Cobrou, cobrou Vai lá, Charles Vai pra cima dele, pô Tô indo, tô indo Tô indo Vai lá, Charles Caraca É gol do Charles Vai, vai, vai Toca, toca, toca Toca, toca Boa, boa, boa Boa, boa Vamo lá, vamo lá Vamo lá Cê é louquinho Vai ser golaço Vai ser golaço, ó Ó, ó Segura aí, véi Ó Eita Qual foi, Charles Que chute foi esse? Na mão do goleiro, pô Fica de boa aí, véi Pelo menos eu já marquei o gol Vai tá tirando mesmo, hein Cadê o rapidão que cê falou? Eita Caraca, corre, corre, véi Corre Tô indo, tô indo Caraca, caraca Toca aí, véi Toca aí Ah, véi Tá tirando, mano Tá com a bola lá Lá pra frente, mano Aí é zoação, véi Vai, 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 vai Cê é louquinho Toca aí, véi Toca aí, mano Cê é louquinho Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vai lá, Charles Gol do Chazen Ninguém segura o menino Gol A torcida vai a loucura de verdade Gol É do menino É do menino É, mano Então foi esse aqui Nosso futebolzinho Cê é louco, hein Bora lá, véi Bora lá, bora lá Bora continuar aqui Vai lá, vai lá Vai lá, Charles Tchau, tchau